Pois é, Tatu, este trailer aqui de Lanches, situado na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, bem em frente às A.L., Simpson Lanches, é que foi alvo de um assaltante por volta das 9 horas e 40 minutos na noite de quinta-feira. O autor desse crime, ele, além de render as vítimas ainda, ele estava armado com um revólver, ele, na hora que ele saiu levando uma certa quantia de dinheiro, ele ainda disparou, deu um disparo de arma de fogo para intimidar as mulheres. Imagens de câmeras de segurança aqui das imediações capturaram a chegada desse cidadão. Ele chegou num veículo, você pode ver aí, ele chegou num veículo como passageiro, o veículo deixou ele em frente a um estabelecimento que estava fechado aí neste momento, ele desembarcou e a pé ele veio até o local, onde ele rendeu mãe e filha, que são as proprietárias e também trabalhadoras, as funcionárias e proprietárias aí deste trailer de lanche, e levaram aí uma certa quantia de dinheiro, e levou aí uma certa quantia de dinheiro. A polícia militar chegou a ser acionada, chega para cá, Ricardo. A gente pode ver que agora pela manhã não tem ninguém aqui, porque o lanche sobe depois das 6 horas da tarde. As mulheres devem estar aí descansando agora, as vítimas desse crime estão descansando. O lanche sobe depois das 6 horas da tarde, mas este foi... Fica exposto aqui, infelizmente a pessoa trabalha hoje, acaba ficando exposta aí a esse tipo de situação. A polícia militar foi acionada, fez aí os patrulhamentos, não conseguiu identificar nem localizar o autor desse crime, mas essas imagens que você viu aí, que você está vendo aí na TV agora, elas serão entregues aí à polícia civil, que vai dar início então a uma posterior investigação no intuito de identificar e localizar o autor desse roubo que está armado aí andando na cidade. Deu um tiro para cima para intimidar as vítimas, você viu, e agora a polícia civil é que passa a procurar pelo autor desse crime. As imagens são de Ricardo Daniel, repórter Alex Miranda, para o programa do Tatu.